E a nossa badalada apresentadora Babi, tá mais calma, agora ela foi num teatro, não é em local de música, dançar, não. Ela foi num teatro pra mulheres. Então vamos conferir então com a nossa apresentadora Babi. E agora nós estamos com ela, Fabiola, que também é uma das alunas que tá com essa experiência junto com nós. E ela vai explicar pra vocês, vai falar um pouquinho dessa experiência que ela tá tendo aqui no teatro. Tá sendo maravilhoso. Eu trabalho há muitos anos com treinamentos, cursos, palestras. Então aperfeiçoar essa presença no palco tá ajudando muito o meu trabalho. É um momento muito terapêutico, é um momento relaxante, né? Mesmo ser descansado, a gente fica querendo que dê o dia e a hora pra vir pra cá. E a gente tá podendo misturar coisas muito importantes pra nossa vida. Que é essa questão do grupo, né? A oficina, ela permite essa troca entre as participantes. Tá me ajudando muito na questão profissional, como eu falei, né? Principalmente postura, impostação de voz, presença mesmo de palco. E aí o palco é o nosso trabalho do dia a dia. Não é só quem trabalha com palco, não. Independente da profissão, você se colocar bem, com segurança, vai te ajudar na carreira. Então o curso tá diretamente me ajudando nisso. E tem uma ponta aí de realização da infância, né? Eu acho que quem se identifica com essa questão do teatro tem já uma apreciação pela arte. Então eu tô podendo realizar também sonhos antigos estando aqui com vocês, tá? Que bom, Fabíola, que você tá gostando muito. Eu tô mais ainda por estar com vocês, ter conhecido vocês. Que acabou que a gente se tornou uma família. A minha experiência tá sendo algo incrível. Porque embora eu trabalhe com o público, eu tenho muita dificuldade, tinha muita dificuldade de lidar, de me expressar. De até olhar para as pessoas, dizer o que eu queria. Na faculdade eu tive essa dificuldade, em casa também, de me expressar. E com as aulas eu venho desenvolvendo isso, sabendo falar melhor, me expor. Tô com muita expectativa para o dia da apresentação. Porque vai ser uma experiência única, algo que eu nunca imaginei na minha vida, subir no palco. Estamos aqui com a Fernanda. Ela vai contar pra vocês qual a experiência dela aqui no teatro da Thais Bicalho. Bom, a experiência, assim, primeiro diversão, 100%. E o desenvolvimento, ele acaba sendo diário. Além das aulas, você segue na semana com esse desenvolvimento da aprendizagem do grupo. Então, assim, tô achando extraordinário. Uma experiência super diferente. E eu espero sair cantora dessa. Renata, conta para o pessoal de casa qual a sua experiência aqui no curso. Para mim, para o que eu era antes, estava sendo um desafio muito grande. Ter que pegar, me encontrar dentro de mim, perder minhas inseguranças, meu medo. E isso tá sendo maravilhoso, né? Tá dando um movimento na minha vida, que eu não tava a vida parada. E tô aprendendo muita coisa. Então, galera, fica de olho nos próximos depoimentos, que vai te dar mais vontade, não vai, Renata? É, tá sendo uma... Eu tô me tornando outra Renata depois desse desafio. Vale a pena. Quero agradecer muito a Thais Bicalho, nossa instrutora, nossa mentora, nossa grande artista capixaba, que tá conduzindo o nosso grupo com tanto amor, com tanta dedicação. Obrigada, Thais. Você tá fazendo coisas, assim, incríveis por nós. Thais Bicalho, Thais Bicalho, Thais Bicalho, Thais Bicalho, Thais Bicalho. Eu sou Thais Bicalho, ofereço soluções criativas para você, sua empresa, seu evento e seu time. Através de uma abordagem lúdica, eu levo a mensagem para o seu público de forma leve, divertida e envolvente. Com teatro corporativo, treinamentos personalizados, palestras, vivências, oficinas e ações criativas, eu facilito a aprendizagem e promovo entretenimento por meio da experiência. Conte comigo para surpreender o seu público. Thais Bicalho, soluções criativas.